Como é que é pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vocês vão conhecer top 15 atrizes de chiquititas que mais mudaram. Vamos começar pela Tati que foi interpretada pela Gabriela Saraiva que nasceu no dia 11 de setembro de 2004 e atualmente está com 18 anos. A Janu foi interpretada pela atriz Ana Lívia Padilha que nasceu no dia 13 de julho de 2000 e atualmente está com 22 anos. Lúcia foi interpretada pela atriz Bianca Paiva que nasceu no dia 22 de julho de 2002 e atualmente está com 20 anos. Ana foi interpretada pela atriz Júlia Garcia que nasceu no dia 27 de julho de 2003 e atualmente está com 19 anos. Vivi foi interpretada pela atriz Lívia Nudes que nasceu no dia 21 de fevereiro de 2001 e atualmente está com 21 anos. Maria foi interpretada pela atriz Sofia Valverde que nasceu no dia 30 de agosto de 2004 e atualmente está com 18 anos. A boneca Laura foi interpretada pela atriz Amanda Furtado que nasceu no dia 5 de março de 2004 e atualmente está com 18 anos. Dani foi interpretada pela atriz Carolina Chamberlain que nasceu no dia 14 de fevereiro de 2004 e atualmente está com 18 anos. Bia foi interpretada pela atriz Raissa Shaddad que nasceu no dia 11 de maio de 2002 e atualmente está com 20 anos. Maria foi interpretada pela atriz Júlia Gomes que nasceu no dia 10 de março de 2002 e atualmente está com 20 anos. Bata foi interpretada pela atriz Júlia Oliver que nasceu no dia 21 de abril de 2003 e atualmente está com 19 anos. Míli foi interpretada pela atriz Giovanna Grigio que nasceu no dia 19 de janeiro de 1998 e atualmente está com 25 anos. Gris foi interpretada pela atriz Cíntia Cruz que nasceu no dia 7 de março de 2000 e atualmente está com 22 anos. Teca foi interpretada pela atriz Lorena Tucci que nasceu no dia 8 de janeiro de 2004 e atualmente está com 19 anos. E por fim, a Bel foi interpretada pela atriz Bruna Carvalho que nasceu no dia 16 de abril de 2000 e atualmente está com 22 anos. Deixa aí nos comentários qual foi a tua atriz favorita da novela. E fui! Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma